Bem-vindo ao Detonando no Canto! Se você já acompanha as minhas dicas diárias e assiste as minhas lives, muito obrigado! Se você é novo aqui nesse canal, não esqueça de clicar em gostei. Isso vai fortalecer o canal e também marque o sininho para ser lembrado dos próximos vídeos. E compartilhe com seus amigos os vídeos que você assistiu aqui no canal. Vamos à próxima dica. Hoje a nossa segunda dica é sobre colocação vocal. É muito comum as pessoas acharem que nasceu cantando. E na verdade nosso aparelho fonador, ele é um aparelho para fala e nós ensinamos ele a cantar. Então é importantíssimo você saber como funciona todo esse mecanismo. Nós falamos na semana passada sobre respiração. Falei que o canto é um sopro transformado em voz. Enquanto você não tem domínio do seu aparelho respiratório, você está cantando um sacrifício. Mas depois dessa parte que é tão importante que é da respiração, vem a parte da colocação. O que vem a ser colocação? A voz é produzida dentro da cavidade nasal de ressonância. O que vem a ser a cavidade nasal de ressonância? A cavidade dos olhos, do nariz, da bochecha. É essa máscara que nós cantamos o tempo todo nessa região chamado máscara. E as vogais brotam em lugares diferentes. Vou colocar aqui uma imagem e vai mostrar para vocês onde que soa cada uma das vogais. O A brota lá atrás, bem lá no fundo da garganta. O E em cima da língua. O O dentro do palado duro. E o U fora da boca. O I é a única vocal que já está colocado naturalmente dentro dessa cavidade nasal de ressonância. O que nós vamos fazer na colocação? Nós vamos pensar que todas as vogais têm o som do I. Então nós temos um gancho que é esse I. E dentro desse I a gente coloca todas as vogais. Isso chama-se voz de cabeça. Uma forma de você descobrir essa voz na cabeça. É você fazer um pequeno exercício que eu vou passar para você agora. O primeiro exercício é que me lembra descobrir esse som de cabeça. É uma nota só e você vai fazer com a boca fechada. assim. E este mesmo som você faz com a boca aberta. E fica em cima. O que nós vamos fazer para acostumar essa voz na cabeça? Vamos fazer esse som chamado Minami. Minemi. Minimi. Minomi. 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 Minas ponta. Nananinonu no meio. E é só. Minami. 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 de cabeça você vai colocando em todas as outras vogais e vai cantar o tempo todo desde as cavidades nas avesse ou lança. Bem, no meu canal no YouTube tem uma aula desses exercícios para que você possa praticá-lo e descobrir esse som de cabeça que é a colocação das vogais. Então você pode acessar lá no canal do YouTube e você ver essa aula inteira para você praticar essa voz de cabeça. Enquanto você não tiver a voz nesse segundo andar, você está cantando na garganta. A primeira é inspiração, depois colocação. E na próxima semana eu vou estar falando sobre cuidados locais, o que você não pode fazer para estragar a porta. E na próxima semana eu vou estar falando sobre cuidadoso na garganta. Tchau, tchau.